Oi gente, eu sou a Tere e hoje eu vou mostrar a minha mousse sensação, que é metade chocolate e metade morango. Vou começar então batendo os morangos frescos com leite condensado. E também vou adicionar gelatina. Eu tô usando gelatina sem sabor, mas vermelha, porque eu quero que a mousse fique bem rosinha. Aí é só bater com um mixer ou no liquidificador. Aí eu vou reservar numa tigela e vou fazer a mistura da de chocolate. E também gelatina, essa aqui incolor e sem sabor também. Aí é só misturar bem. E agora é só misturar chantilly. Vou colocar metade aqui no chocolate e metade aqui no morango. E agora é só incorporar bem delicadamente. Essa mousse é muito fácil e ela é super rápida de fazer também. Posso então montar a mousse. Como ela é meio é meio, é bom apoiar com uma colher. Apoie a travessa, que vai auxiliar na hora dela ficar separadinha. E agora, à medida que eu for colocando a mousse de morango, eu vou baixando a travessa. Agora é só levar pra geladeira por pelo menos 4 horas ou até que fique bem firme. A mousse já tá firme e agora eu vou finalizar com raspas de chocolate e morangos. E pra esse momento nostálgico e pra provar essa mousse comigo, eu vou chamar uma pessoa muito especial que fez muito parte dessa época. E é a Mari. Vem Mari. Vem, Mari. Vem prestigiar a minha mousse. Tu lembra? Ai, que linda que ela ficou. Tu viu? Posso te servir? Pode. Vou colocar chocolate embaixo, tá? Tá bom. Eita, bonito, hein? Olha ali. Eu gosto que não fica super doce, embora eu adoro doces, bem doces. Mari, foi ótimo de receber e ter essas memórias maravilhosas. Eu amei, Teri. Obrigada pelo convite. E vocês em casa, façam essa receita. Também aproveitem pra seguir a Tastemade nas redes sociais. E não esquece de curtir, compartilhar o vídeo, comenta aqui, né? É. Elogia, olha como tá linda, Teri. É verdade. Diz. Um beijo. Elogia.